Exatamente, no início da noite a polícia militar foi acionada, primeiramente por uma vítima, depois por outras duas vítimas, com referência a uma ocorrência de estelionário. O autor é um homem de 48 anos, foi localizado, com ele foi aprendido alguns cheques, que ele havia repassado para algumas pessoas, recuperado alguns objetos, produtos de crime, e a ocorrência está sendo feita na delegacia de plantão, onde vai ser encerrado daqui a pouco. Exatamente, inicialmente a notícia é que o cheque é clonado, falso, e a gente está verificando essa situação ainda, mas o certo é que, pelo que nós analisamos, configura o estelionário, ele estava repassando esse cheque para algumas pessoas, comprando mercaderias, mantendo essas pessoas em erro, e a gente está fazendo verificação para saber realmente a procedência desses cheques, se tem mais alguma pessoa no ouvido. Primeiramente, eu acredito que qualquer cheque que a gente vai receber, se for pessoa desconhecida, esse cheque deve ser consultado, esse cheque deve ser consultado antes de qualquer negociação.